Fala galera, tínhamos voltando aqui achando mais uma lição. Que gritaria é essa homem? Seus olhos foram tirados de você? Sim, uma mantícora devorou eles. Uma fera lendária tirou sua visão? Tinha o rosto de uma mulher e o corpo de um leão. É um leão bem feroz. Vamos, antes que ela volte, me leve até meu amigo Terámenes na clínica, ele vai saber o que fazer. Você perdeu a razão de vez, mas não posso te deixar aqui para ser devorado. Só fui colher umas frutas. Tem muitos bichos selvagens por aí. Você não tem um arco? Um arco contra uma mantícora? Meu arco matou mais de mil feras. Você é o grifo? Está me levando embora? Fique quieto, galera. Sou eu, Bayek, e seu sacadinho. Estamos perto, perto da clínica, Bayek. Espero que sim. Nossa, mãe do céu. Fique quieto, galera. Boa, Nesqueda. Você é o curador Terámenes? Sim, sim. Esse é o Galeno. Deus, isso. O que aconteceu com ele? Ele estava na estrada. Gritava que uma mantícora tinha levado seus olhos. E pelo visto a sanidade também. Tem o mel e eufrásia, mas o templo confiscou os ingredientes mais exóticos. Eu já trouxe ele até aqui. Do que você precisa? Vai ajudar? Mas que maravilha. Vou te dar uma lista. Dois chifres de Bex. Vai fora. Vamos ver o que Terámenes pode fazer com isso. Vamos ver o que Terámenes pode fazer com isso. Vamos ver o que Terámenes pode fazer com isso. Como está o paciente? Fiz nada com nada. Ele deve ficar desse jeito até a dor dele passar. Extrato de Sílfio vai resolver. Aquela erva romana? Sílfio é uma erva nossa. E graças aos romanos ela está quase extinta. Eles processam ela no depósito ao norte daqui. O que é fortemente mijado, apóstolo? Você sabe se virar. Acho que não vai ser problema. Não vai ser ruim. 254. Que idiota! Olha o avião. Olha o céu, estou passando. Vamos que vamos. Vai por aqui dar caminho? Já invadiu esse troço mesmo. Desenvolvimento! Lexon, Lexon! Divadiu de novo. Já não sou... Nada descrente. Vem! 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 Vem!